...Pereira, Coritiba e Palmeiras. Aos 39 minutos, Evair rolou da direita para Emilton. Ele dominou, deixou Alexandre sentado e abriu o placar para o Coritiba. 1 a 0. No segundo tempo, outra vez Evair. Ele deixou Edmilson na cara do gol. O atacante dominou e ampliou para o Coritiba. 2 a 0. Aos 14 minutos, outra vez Evair, o nome do jogo. Agora ele domina e marca de fora da área um golaço. 3 a 0, Coritiba. Emilton foi derrubado por Galeano dentro da área. Penalty. Evair foi para a bola e marcou o segundo dele na partida. Coritiba, 4 a 0. O Palmeiras marcou um gol de honra aos 36 minutos com Pedrinho, um golaço. Mas ficou nisso, Coritiba 4, Palmeiras 1.